7 passos para uma vida melhor estamos chegando ao final da série esse é o décimo terceiro vídeo dessa série e hoje eu quero começar com você a falar sobre o sétimo e último passo chama-se ame quem você é isso mesmo é tão importante que vou repetir ame quem você é você sabe qual é uma das maiores causas de fracasso tristeza e infelicidade hoje em dia é que a maioria das pessoas não gosta de quem elas são isso aí baseia se numa matéria que eu tenho vídeo sobre ela aqui no meu canal você pode procurar se você quiser pesquise com as palavras as três irmãs gêmeas é quando você nasceu não te falaram isso mas deveria ter falado nasceu com nasceram com você três irmãs gêmeas elas nasceram assim você sabe que gêmeos ou trigêmeos nunca nascem juntos é um de cada vez sempre então sempre tem aquele que é o primogênito a primogênita nesse caso chama-se auto-imagem sim sua auto-imagem é como você vê a você mesmo alguns chamam de fotografia interior sua auto-imagem ela começou a ser formada quando você estava no útero da sua mãe pelas coisas que sua mãe seu pai falavam pelo fato de você ter sido programado ou não você ter sido uma gravidez acidental então quando você estava no útero você já ouvia uma série de coisas aí você veio à luz e desde criança as pessoas falavam coisas pra você quer que diziam pra você sei de repente diziam que você era feio ou feia que você era muito gorda ou gorda que você era muito baixo que você era desajeitado que você tinha um nariz muito grande que você era muito magro que você sei lá uma série de coisas que as pessoas falam infelizmente muitas vezes nossos pais que deveriam ser os construtores de um destino bom infelizmente com toda boa intenção do mundo eles destroem o nosso destino sem saber claro que não é com má intenção a intenção de um pai de uma mãe é boa mas o que diz o provérbio me corrija se estiver errado de boas intenções é o paraíso que está cheio não é o inferno que está cheio isso quer dizer que não adianta a intenção o que vale é o resultado a segunda gêmea ela se chama autoestima é o quanto você gosta de você mesmo e é claro se a sua autoimagem é abalada você passa a não gostar de você mesmo porque a sua mente inconsciente ela registra e aceita aquilo que disseram sobre você e você passa a se ver como muito baixo muito gordo burro nariz muito grande não gosta da sua boca não gosta do seu cabelo isso é agravado quando você vai para a escola e os colegas de escola ficam tirando sarro de você fazendo gozação entende a infância pode ser uma época terrível para muitos de nós e realmente foi infelizmente e a terceira a trigêmea a terceira irmã ela se chama autoconfiança eu não preciso dizer pra você que se a primeira está abalada ou seja se você não tem uma boa imagem de si mesmo e se você não gosta de si mesmo automaticamente você não vai ter autoconfiança você vai ser uma pessoa insegura hesitante se vai ser uma pessoa que demora até para tomar uma decisão simples como escovar o dente com a pasta com o creme dental branco ou colorido subir a escada agora ou subir dois degraus de cada vez tem gente não consegue tomar decisão você entendeu bom amanhã no vídeo de amanhã o penúltimo da série eu vou aprofundar esse assunto com você que é o sétimo passo que significa ame quem você é eu te espero amanhã noite